No lago da Escola Santa Rita, no bairro Salobro, os jovens treinam para a quarta edição do Fute Rua, a prática esportiva de travinha que caiu no gosto dos praticantes e se transformou em coisa séria. Os meninos começaram a brincar aqui e convidaram para a gente fazer um campeonato. A ideia era um campeonato simples e quando a gente fez o primeiro ano nos surpreendeu. A primeira edição deu com 29 times, a gente lançou um campeonato, só a gente é amigo, deu 29 times. Foi surpreendente para nós. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 30 de setembro pelo telefone 981035733 e falar com a organização do campeonato. Na primeira edição foram 29 equipes participantes, na última edição foram 24. Este ano mais de 20 equipes estão sendo esperadas porque a premiação é um dos atrativos. R$ 500,00 para o terceiro lugar, R$ 1.000,00 para o segundo lugar e R$ 1.500,00 para o primeiro lugar. O artilheiro recebe R$ 300,00 e um mês de academia. A procura está grande para inscrições, mas tem vaga ainda, as vagas estão abertas, você queira inscrever seu time, há vaga sim ainda. Quem já participou sabe da importância do projeto, que mobiliza mais de 300 atletas e um grande público. A organização, a interação, isso é o que nos motiva melhor. A competição provoca a interação social e com isso também a qualidade de vida, a prática do esporte, porque é muito importante nesse desenvolvimento da vida, não ficar parado e dar continuidade. O campeonato Fute Rua começa no dia 5 de outubro. Além de ser um momento de incentivar o esporte, o campeonato, que tem duração de um mês e é realizado nos finais de semana, também tem uma grande relevância social. A intenção é que o Crespos participe não só naquele momento de abertura do evento, mas em todo o andar da organização do evento.